O Deus que mora na proximidade do Avera Vencas Esse Deus das Avercas É a luz saindo pelos olhos de minha amiguinha O Deus que mora na proximidade do Avera Vencas Esse Deus dos fetos Das plantas pequenas É a luz saindo pelos olhos de minha amiguinha linda O Deus que mora na proximidade do Avera Ver avencas Esse Deus Das avencas É a luz Saindo pelos olhos De minha amiguinha